Olá pessoal! Hoje vamos explorar o fascinante mundo da boneca Barbie. Desde sua criação até suas curiosidades, a Barbie tem sido uma das bonecas mais icônicas e amadas do mundo. Prepare-se para descobrir alguns fatos surpreendentes sobre essa figura atemporal. A história da Barbie começou em 1959, quando Ruth Andler, cofundadora da Mattel, percebeu que sua filha, Bárbara, adorava brincar com bonecas de papel. Ela teve a ideia de criar uma boneca adulta com uma figura esbelta e roupas elegantes, para que as crianças pudessem projetar seus sonhos e aspirações. Assim nasceu a Barbie, nomeada em homenagem à filha de Ruth. Em 9 de março de 1959, a Barbie fez sua estreia na American International Toy Fair em Nova York. Ela usava um traje de banho listrado preto e branco e tinha cabelos loiros, olhos azuis e um sorriso cativante. A reação do público foi incrível, e a boneca rapidamente se tornou um sucesso de vendas. Desde então, a Barbie passou por diversas transformações para refletir a diversidade e a inclusão. A popularidade da Barbie ultrapassou fronteiras, e ela se tornou uma sensação global. Ao longo dos anos, a Mattel criou Barbies inspiradas em diversas culturas e etnias, permitindo que crianças de todo o mundo se identificassem com a boneca. Além disso, a Barbie também foi lançada em diferentes profissões, inspirando meninas a sonhar alto e acreditar que poderiam ser o que quisessem. Ao longo dos anos, a Barbie passou por várias mudanças para se manter relevante. Ela já teve mais de 200 profissões, desde astronauta médica até engenheira e cineasta. A boneca também adotou estilos de moda de diferentes décadas e refletiu tendências sociais e culturais. Essa evolução contínua tem sido fundamental para manter a Barbie como um ícone atemporal. A Barbie Colector é uma linha especial que apresenta edições limitadas e bonecas exclusivas para colecionadores adultos. Essas bonecas são projetadas com detalhes minuciosos e refletem ícones da moda, figuras históricas e celebridades. Para os amantes da Barbie, a linha Colector oferece peças únicas e valiosas para aprimorar suas coleções. Ao longo de sua existência, a Barbie influenciou a cultura popular de diversas maneiras. Ela se tornou uma figura de empoderamento para meninas, incentivando-as a acreditar em si mesmas e seguir seus sonhos. Além disso, a Barbie também inspirou filmes, séries, livros e exposições, celebrando sua importância e longevidade na história dos brinquedos. E assim concluímos nossa jornada pelos fatos surpreendentes sobre a boneca Barbie. Desde sua criação até o impacto cultural, a Barbie continua encantando gerações de crianças e colecionadores ao redor do mundo. Ela é mais do que uma boneca, é um ícone que representa a diversidade, a inclusão e o poder dos sonhos. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever em nosso canal para mais conteúdo interessante. Até a próxima!